Nada que este vídeo mostra é real. Os conteúdos mostrados neste canal é fater, nada aqui é pra prejudicar ou ofender os meninos, é apenas para a diversão e o entretenimento de vocês. Se caso não goste do vídeo, sugiro que saia do canal, morô? É nóis, obrigado pela atenção. Família e qualquer outro tipo de relacionamento. Deixa de ser jumenta, bora jogar esse troço logo. Tá aqui, Junko, embaralha aí, vai. Então, tá, né? São sete cartas pra cada, né? Não acerto, são dezoito. Minho, Guina, fique na sua, meu. Tá, tá, bora jogar, vai. Quem é que começa? Primeiro é o jogo, né? Então puxa uma carta aí, né, minha filha? Tá, né, ó. Aqui, ó, um três vermelho. A gente vai seguir o relógio, né? Claro, né? Ah, tá, então vai, pai, você começa. Calma que eu tô arrumando meu jogo, calma. Nandinho, vai logo, meu filho de Cristo. Calma, gente, saco, meu. Tô arrumando meu jogo, pô, calma aí. Dois mil anos depois. Aqui, ó. Mano, isso tudo só pra jogar uma carta? Vai, Timinho. Bom, bloqueio o reverso pra mim, bloqueio, bloqueio o reverso pra mim de novo, compra quatro. Nossa, Timinho, seu ruim, cê vai ver, ó. Espera só, cê vai ver. Quem compra não joga. Sério? Ah, não, mano, jogo chato da pimba, meu. Que saco, tomando caneca. Sou eu agora? O único acesso em busca que é você. Oxco de jegue. Aqui, ó. Uno. Oxi, 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 oxi. Daí de quando pode trocar de cor assim? Se tudo estiver em ordem, pode. Agora é sua vez, vai. Bloqueio o reverso e compra oito de um cookie. Sua, demônio, paquita da xuxa. Só porque eu ia ganhar, eu quero mais jogar não, fio. Oxi, ah. Por favor, meu. E a lá de Steve ficou bravinho, mas essa é a segra do jogo, fio. Oxi, ah. Uma hora depois. E pode fazer, não, deixa eu fazer um pouco bem. Pode fazer, não, pode. Ah, não, não, não. Você não sabe jogar, então nem joga. Sai fora, meu. Ainda bem que eu não tava nem jogando. E sabe qual é a moral da história? Uno destrói qualquer tipo de relacionamento. Não jogue Uno. É isso. Atenção, nunca jogue Uno. Você foi avisado. Baby, why not? Race it on me. Race it on me. Race it on me.